Aí pessoal, nosso canal agora vai acompanhar a viagem de um caminhoneiro do amigo William, que viajou de São Paulo a Manaus. Claro que vamos apresentar apenas a última etapa desta viagem, ou seja, a última semana da embarcação do seu caminhão na balsa em Porto Velho, Rondônia, até a chegada em Manaus. Antes de prosseguir com o nosso vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo para que você se mantenha informado, ok? Obrigado e vamos nessa! E aqui iniciamos em Porto Velho, Rondônia, Rio Madeira, é onde começa a nossa viagem. E aqui nós estamos vendo algumas embarcações, tem até uns boutos ali. E aqui nós estamos vendo os carros embarcando na balsa, os caminhões já estão lá, não tivemos vídeos do embarque dos caminhões, só tem dois caminhões e uma carreta, não fizemos a filmagem da subida deles. Agora vamos para o interior da balsa, e aqui estamos mostrando algumas partes da balsa, é imensa, né? Olha quanta coisa que esta balsa leva, né? Temos aí uma F4000, temos o caminhão do amigo William e temos também uma carreta. E aí E aí E aí E aí Os homens estão fazendo carregamento aí, parece que é de arroz Isso tudo embarcando para Manaus, aqui o caminhão do amigo William, que já está a mordo Isso tudo embarcando para Manaus Os homens continuam fazendo carregamento, agora aqui em uma parte já mais mecanizada Carregamento de açúcar, nessa parte aqui já mecanizada E depois desse carregamento começa a viagem pelo rio Madeira, depois entra no rio Amazonas E assim concluíram o carregamento, agora vamos arpar Música E assim se estende essa longa viagem que vai durar mais de uma semana São muitas paisagens lindas que nós vamos ver Portanto, sabemos que para quem está lá dentro da balsa é muito cansativo Música 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 E agora aqui temos um belo cor do sol Momento bem registrado aqui, esse ponto sol, lindo ainda no rio Madeira Muito bonito, muita riqueza natural nosso Brasil Por do sol no rio Madeira, bem Rondônia Na viagem de Porto Velho a Manaus Viagem de mais de mais de uma semana Música 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 E aqui agora já no rio Amazonas Mostrando essa região pantaneira, uma cidade inteira alagada Aí ruas e mais ruas submersas Um alagamento total Música 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 Aqui temos os mais diversos tipos de embarcação Uma gigante ali na frente Música 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 Olha só Música 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 A embarcação também, muito grande, né? Imensa. Estamos vendo aqui alguns corredores desta grande embarcação, que é a balsa, que transporta além de muitas cargas, muitos carros, caminhões, 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 caminhões. Música 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 E assim, finalmente, estamos nos aproximando de Manaus, por do sol, já na chegada de Manaus, na zona portuária de Manaus. Música 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 você, sempre esteja na companhia do nosso Deus. Alguns trechos da viagem de Porto Velho, Rondônia, até Manaus, via Balsa. Muito obrigado a todos. Tchau e até o próximo. Só Educação O Canal do Conhecimento